Deixa eu ver essa tatuagem aí, velho, nova, mano. Que isso, hein? Qual que é o significado? Significa força, porque um guerreiro precisa ser forte para ele ficar batido. Uau! Estamos mais uma vez fazendo aquele jogo que eu trago aqui nos vlogs, que na verdade a gente vai atrás de uma caixa escondida na cidade. É um aplicativo que tem aqui nos Estados Unidos, também tem no Brasil. Basicamente você entra, procura por uma caixa que alguém escondeu há anos atrás ou, sei lá, dias atrás. O aplicativo só mostra que tem uma caixa, né? Então a gente, eu trouxe minha mãe. Hoje ela é convidado especial. Como vocês viram, ela não tá nem aí, né? Mas vamos lá. Como vocês viram, ele é dodói, né? A gente entra numa trilha de bicicleta. Caminhei por aqui. Você já caminhou aqui? Uhum. Sozinha? É, um dia que eu deixei o Luí de Natatão, de madrugada, tipo cinco e meia da manhã. Aí quando eu cheguei lá no final da trilha, tinha um homem de rua dormindo assim. É, por aqui, mãe. E a gente vai ter que entrar no meio da mata. Hã? É, a gente vai ter que entrar no meio da mata, que não é tão fácil assim achar as caixas. Ali, achei! Ai, que porra! Ali, mano, não é aquilo não? É, lá que eu comecei. Tem uma caixinha ali, ó. Que não é tão fácil assim achar as caixas. Tem muito bagulho de aranha. Vê lá, mãe, vê lá. Porque a gente te trouxe, então você procura. É uma caixinha de água. Só tem água? Tem, mãe. Olha, tá falando, tá vendo? Tá falando que tá aqui, ó. Pode ser que tá aqui mesmo, mãe. Olha, tem uma trilhazinha aqui, né? Caraca, caraca, eu corri! Mãe, não. Mano, eu não sei o que que é, mas tinha um bicho que correu e a gente viu as plantas tudo mexendo ali na frente. Ali, ali! Você viu de novo? Mãe! Mãe! Você se perdeu, mãe! Ah, eu que não vou pra aí, não! A gente acabou achando, era aquele negócio ali de água, só que, na verdade, não era de água, né? Mas por causa da chuva, por causa da terra, por causa do barro, infelizmente, esse daqui foi destruído. Então, a gente meio que perdeu, tipo, não conseguimos literalmente pegar, como a gente fez das outras três, quatro, cinco vezes. Era só porque minha mãe tava aqui. Se ela não tivesse aqui, a gente teria achado um bom... Eu que achei! Quando eu morava em Boston, há mais ou menos dois anos atrás, eu comprei esse fósforo que não tá aqui, tá dentro do meu carro, mas você vai ver no vlog dentro de alguns segundos. E eu percebi, tipo, eu achei ele aqui em casa enquanto eu tava fazendo a mudança e eu vi que ainda tava faltando muito fósforo. Tipo, tinha muito ali dentro. E esse é um fósforo meio que especial pra ser usado em situações de emergência, quando você tá numa ilha, trancado. Situações de emergência que, no caso, você nunca vai passar. E aí eu decidi pegar o resto que faltava e levar pra casa de um amigo pra gente poder mostrar pra eles. Fósforo, acende e abaixa. E tem que fazer o que depois? E aí depois... Vai. Jogar dentro do meu carro? Não, não joga. Você molha e depois tira. É, não cria muita expectativa, não. Se eu botar aqui, ele vai acender e depois eu posso descer o meu dedo. Dá tempo. É igual um fósforo no meu carro. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Tá bom. Agora você mergulha e tira. Normalmente quando você mergulha um fósforo na água, ele apaga o fogo. Mas isso daí continua. Que isso? É pra causa de emergência. Você não vai acreditar se eu contar. Não é caô, mano. Eu tô com a câmera, mas não é caô. O nosso amigo perdeu um carro agora, mano. Quem? Vem ver. Eu não tô de caô, mano. Não é caô. Ele acabou de perder um carro. Olha lá ele procurando. Você não acha o carro dele? Não, ele perdeu. Nossa, é que roubaro, velho. Que triste. Eu não sei, mano. Não acho que roubou, não. Acho que ele tá gastando. Mano, é mentira, né? Não, é sério. Eu tô falando sério. O cara tava ali, mano. Tá pra onde? Hum? Tava ali, velho. Não sei não, mano. Não é possível você ter perdido um carro. Mano, tá em frente à igreja e ali do lado tem um negócio da polícia, velho. Que nozinha, sério. Não tá ali atrás? Não tá ali atrás? Não tá, mano. Eu botei o carro por aqui, mano. Eu juro pra todos. Mas você não botou atrás também daquela casa, não? Vamos ver se ela lá. Vamos lá atrás. Ei, mas não é, velho. Eu apertei. Eu vou atrás dessa BMW. Toma o meu bolibu. Meu amigo perdeu uma BMW. Nossa, já virou minha assistente mesmo, mano. Fecha, fecha. Galera, isso foi tudo uma trollagem. Seu carro não vai liiii. O Tesla. O cara, ele perdeu o carro agora. Não tá lá fora. Sumiu. Não é caô, não é caô. Não é caô. Da hora a câmera, hein, mano. Não é caô, não. Gente de Deus. Diante de Deus. Eu pare de virar câmera. Tá bom, tá bom, tá bom. Liga no botão, não é? Liga no botão, mas tem duas chaves. Tá, só que se tu largar o carro aberto e alguém ligar no botão e vazar, tipo, tem uma distância assim até a chave, né? Não, mas a outra chave tava dentro. Ah, então alguém pode te arrombar. Isso aí, pô. Cara, pararam o Manolo. A polícia parou o Manolo ali. Eu até andei mais com a garrafa, deixa eu ver se é uma BMW, né? Pra ver se é o carro do menino lá, Manolo. Quer ir lá? É o Manolo mesmo? Agora eu posso colocar a polícia no título. Mano, tá acontecendo alguma coisa muito ruim hoje, velho. O Manolo foi parado pela polícia. Agora, né? Agora, sério. Juro pra tu? Juro pra tu. Vou brincar, velho. A gente já perdeu um carro, né? O que aconteceu? Ah, ele falou que... Mano, acabei de ser parado pela polícia, calma aí. Amanhã eu te falo. Não, para o carro, para o carro. Melhor você parar o carro. Fala aí, mano. Também, velho. Eu falei pra você não sair com a camisa do Fluminense. A gente vai comer um doce de uma pessoa que não gosta de doce e fez o doce. Ah, me envolve. Não, ela não gosta de doce, ela fez um doce. E como que a gente sabe se realmente tá bom? Como que você vai testando? Não, é sério. A minha irmã vai provando e vai me falando. Você vai... Você gosta? Você vai falar que você mesmo prova. Esse aqui eu como, hein? Esse aqui eu como. E ficou bom? Ficou bom. Mas você não gosta de doce? Você comeu? Mas ela... É, sim. Não, eu não gosto de certos doces. Se ela não gosta, quer dizer que quando ela não gosta, o doce é bom. Quando ela gosta, o doce é ruim. Não, eu só queria saber a técnica, mano, de um Masterchef desse que faz algo que eu não gosto, tá ligado? Isso fez com o coxão, mano. Isso? Tá uma delícia, não tá, mano? Agora eu não gosto, não. É. Tá bom? Ficou muito bom, mano. Eu ouviu... Eu ouviu... Se você falar que tá ruim, eu vou te bater. Oi, amigos. Então, a gente queria falar pra vocês que a gente tá namorando. Não é, amor? Sim. Dá um beijo e abraço. Tava de boa, mano. Vai, ganha. Quando sai, o carro some. Tá gravando, né?